Suba já aí, maluco, porra de viola Aqui alguém vai fazer o violão funcionário Tirei daí, tirei daí Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola meu corpo com o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Cadê? Vem cá, pode chegar, deixa de vencer a mão Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor